No levantamento estimulado, quando o eleitor tem à disposição para escolha o nome dos candidatos, se as eleições fossem hoje, Olávio Falchetti, do PT, venceria com 36,61% dos votos, seguido de Carlos Stipe, do PSDB, com 21,43%. Na sequência, aparece Adinho Bess, do PMDB, com 18,4% e Pepe Colasso, do PSD, com 6,79%. Branco e Nulo somaram 3,93%. Indecisos, de acordo com a pesquisa, contabilizaram 13,21%. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor dá a resposta sem sugestão de nomes, Olávio Falchetti aparece na frente, com 27,32%, seguido de Carlos Stipe, com 12,14%. Na sequência, aparece Adinho Bess, com 11,25%. E por último, o PP Colasso, com 4,11%. 45,18% dos entrevistados não responderam.